Na manhã desta terça-feira aqui no município de Rolim de Moura, a prefeitura realizou a entrega de mais cestas verdes à população aqui da cidade. Estamos aqui com a primeira-dama e também secretária da assistência social aqui do município, Sandra Miranda. Sandra, fala pra gente como que está o andamento desse projeto que realmente está atendendo famílias que têm necessidade aqui no nosso município. Final de ano parou a entrega e teve toda uma renovação de contrato com as associações, porque é uma parceria com o governo do estado, a associação e a SEMAS. Então, como havia parado os trabalhos, muitas famílias não sabiam ainda que estava sendo feito novamente. A secretária diz ainda que está sendo realizado reuniões com os presidentes de cada bairro e está se desenvolvendo uma nova estratégia para uma distribuição que atenda melhor a cada família. Eu chamei os presidentes de bairro para a gente se reunir, para estar entregando para maior número de pessoas, de famílias. Então, eles vieram para nos ajudar na mão de obra, porque hoje o movimento aqui está grande, a freguesia aumentou. A gente vai estar se reunindo novamente com os presidentes de bairro para a gente estar aliando para saber se vai ser entregue em cada bairro essa verdura ou se a gente vai continuar o trabalho aqui no CCI com eles nos ajudando na mão de obra. Porque eu vejo a importância de estar levando para maior número de pessoas essas verduras.